Oi, oi, gente! Como vocês viram, fiz o curso na Catarine Hill. Lá naquele vídeo aqui do canal, teve um comentário de uma pessoa que pediu pra eu mostrar os produtos que eu comprei lá da Catarine Hill. Eu vou começar pelas bases. Eu comprei essas duas bases. Essa aqui é a número 1 e essa é a número 4. E, gente, essas bases aqui, elas são de média cobertura. Eu vou mostrar aqui a textura delas pra vocês verem. Mas, assim, primeira coisa que eu queria falar delas. Lá, eu trabalhei bastante com essas bases e, assim, a modelo, ela tinha a pele de mista pra oleosa. Então, foi muito tranquilo eu aplicar essa base na modelo. E aí, gente, em mim essa base não funcionou muito. Por quê? Essa base, ela é bem sequinha. Então, a minha pele já é muito seca. Então, pra mim não funcionou, ela craquela um pouco. Tipo assim, se eu passar só ela, ok. Mas se eu for passar o pó em cima, pó translúcido, ela fica muito seca. Tipo, ela craquela na minha pele. Então, gente, se você tem a pele seca, não recomendo muito essa base. Mas se você tem a pele mista, oleosa, ela é ótima. Porque eu usei bastante na modelo e foi ótimo não craquela em nenhum momento. Ela é assim, ó. Tipo, conta-gotas, sabe? E aqui, ó, gente. Tá vendo que ela é bem fina? Ela é bem fluida. Olha. É muito fluida. E assim, a cobertura realmente é de média cobertura. Se você tentar construir camadas numa pele seca, vai craquelar. Mas se a pele for oleosa, você consegue construir camadas. A segunda base foi essa aqui, gente. Que é a base em bastão. A cor que eu peguei foi a cristal. E essa aqui, gente, eu adorei. Porque como a minha pele é seca, pra mim ficou muito boa. Porque ela não é uma base tão ressecada, mas também não é oleosa. Então, eu amei essa base. Ó, ela é em bastão. Vou mostrar aqui na plaquinha. Vou pegar um pouquinho dela, tá? Ó. Ela é bem cremosa. Bem cremosa mesmo. Não sei se aqui na plaquinha vai ficar bom. Acho que eu vou passar na minha pele também. Fica melhor. Vou passar aqui, ó. Tá vendo? Ela é sequinha também. Mas só que ela não craquelou. Pelo menos na minha pele, que é seca. Eu gostei bastante. E assim, a cobertura dela já é de média pra alta. Eu acho que essa base aqui, ela vai atender quase todos os tipos de pele. Exceto as muito oleosas. Porque como ela já é cremosa. Ela não é tão ressecada. Talvez pra uma pele oleosa não indicaria. Mas também nunca testei nenhuma pele oleosa. É uma base muito boa. Rende bem. Você vê ela em bastão, né? E ela usei já bastante. E olha, tem bastante produto ainda. Outra coisa muito importante. Um pouquinho que você pega dessa base, nossa, ela já cobre, assim, grande parte do rosto. De manchas e tudo mais. Porque ela tem um rendimento muito bom. Qualquer manchinha que eu tenho no rosto que eu passo ela, ela já esconde. Essa daqui já, na primeira, não cobre tudo. E essa aqui já cobre. Terceira base. Essa aqui, sim, é de alta cobertura. Gente, gostei muito também de trabalhar com essa base. Vou mostrar pra vocês aqui. Olha. Ela é bem fluidinha também, tá vendo? Só que ela é de alta cobertura. Cobre muito. Muito mesmo, gente. Cobre demais. E assim, só tem um probleminha nessa base. Vocês estão vendo. Acabei de passar, né? Daqui a pouco ela vai oxidar. A cor, ela dá uma escurecida. Então, você tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, o seu tom de pele é o tom 1. Aí, você já... Você pega o tom 2, por conta dessa cor aqui. Só que na hora que você passa e ela oxida, ela vai com o tom 3. Então, às vezes, você só tem que tomar esse cuidado. Testar na mão. Esperar ela secar. Pra daí, sim, você ver se é o seu tom de pele. Porque eu gosto muito de fazer misturinhas, tá, gente? Quando eu não acho o meu tom de pele. Eu sempre faço misturinhas e dá super certo. Ó, tá vendo? Não sei se no vídeo vai dar pra perceber. Mas já deu uma boa escurecida. Outro produtinho que eu comprei lá no curso foi esse corretivo camuflagem. Eu achei muito legal. Com essas cores aqui, você consegue camuflar todo tipo de olheira. É muito interessante esse produto porque tem várias cores, tá vendo? Não sei se dá pra perceber, mas eu usei muito pouco. É um pouquinho que você pega. Nossa, já dá muita cor. Olha, gente. Eu peguei quase nada. Quase nada mesmo. Gente, peguei pouquíssimo. É um triz que você passa, já fica a cor. Então, você fazendo as misturinhas, você consegue camuflar várias tonalidades aí que você queira. Outro item que eu comprei, não sei se eu me arrependi, mas é porque eu não uso muito. Esse aplicador de cílios postiços. Tá vendo? Ele não tem a ponta, né? Ele não tem a ponta. Então, fica mais fácil. Seria mais fácil colocar, mas eu não sei se eu vi tanta facilidade. Tipo, lá no curso eu me empolguei, acabei comprando. Mas no final, acho que eu não vou usar muito. Porque no dia a dia você acaba colocando com a mão e dá tudo certo. Próximo item, máscara de cílios. Gente, olha só como que é a pontinha. É bem fininha. Eu gostei bastante. Porém, tem um defeito. Depende da finalidade. Mas, por exemplo, essa máscara de cílios, ela é ótima. Ela é bem resistente, assim, à água. Mas ela não é a prova d'água. Então, tem que tomar cuidado. Porque, assim, como ela é muito resistente, você fala, nossa, não vai sair, né? Até se você borra o olho com ela, nossa, é muito difícil pra você tirar. Porém, se você chora, escorre. Próximo item foi esse pó compacto luxo. Comprei a cor 6, que é a cor café. Tenho que tomar um certo cuidado com ela. Vendo que ela é uma cor mais puxada pro frio. Então, no meu rosto... Aliás, eu acho que ela tem rosto mais moreno. Eu tenho que tomar cuidado com esse pó. Porque eu achei que ele puxa um pouco pro acinzentado. Você deixar a pessoa cinza, é dois palitos, né? Depois pra consertar. Então, assim, eu acho que eu deveria ter comprado uma outra cor. Essa é a cor café. Mas é bom, gente. Quanto mais produtos você tem, melhor, né? Principalmente eu, que agora vou trabalhar com isso. Então, nunca é desperdiçado. Mas se fosse pro meu tom de pele, só pra minha automaquiagem, É um pouquinho complicado essa cor, por conta disso. Porque ela meio que acinzenta... Eita! Acinzenta. E aí, tem que tomar muito cuidado. Então, toda vez que eu uso em mim, eu vou com a mão bem leve. Bem leve. Próximo produtinhos, gente. Esses dois aqui. Um é um pó translúcido. E o outro é face powder. Acho que é assim que fala. Nossa, gente. Eu tô estudando inglês. Esse aqui, gente, ele é bem branco. Ele é bem branco. Antes do curso, eu nunca tinha usado esses pós soltos. Então, eu não posso dizer pra vocês se ele é bom ou se ele é ruim, Porque foi o primeiro que eu usei na vida. Mas eu acredito que deve ter uns mais... Como que eu posso dizer? Aveludados, assim. Eu acho ele muito seco. Tipo, na minha pele, eu passo e fica... Resseca demais. E esse aqui, só muda a cor. Tá vendo? Esse aqui é mais recomendado usar em peles morenas ou negras. E é muito comprar. Comprei. Não me arrependo. Porém, não é minha favorita. Essa paleta aqui da Katarine Hill. Essas cores aqui de baixo, elas são muito coringas. Esses marronzinhos, ó. Tem tons mais abertos. Tons mais fechados. Tons mais quentes. Tons mais frios. É muito bom, porque você consegue construir várias makes. Várias, como que eu posso dizer? Aquele efeito degradê, marcar o côncavo com marrom. Eu adoro. Então, eu gostei bastante. Principalmente por conta dessas cores aqui embaixo. Agora, as outras. Eu não sei se eu vou usar muito. Eu acho que eu vou até usar. Mas, sei lá. Não é, assim, minha favorita. Com certeza. Se vocês já viram, né. Eu tenho um outro vídeo. Se não viu, vai lá ver. Mostrando os produtos da Mariana Saad. By Oceane. Gente. Não posso nem dizer. Eu sou, assim, super... Eu posso dizer que puxa saco mesmo. Mas é porque é muito boa. Então, assim, entre essa paleta e a da Mariana Saad. Eu prefiro a da Mariana Saad. Mas é muito boa. E assim, ó. Que eu vou mostrar. Tá vendo? Super pigmentada. Vou pegar o azul aqui, ó. Super pigmentada. Só encostei o dedo, ó. Vou pegar mais uma aqui. Vou pegar a laranja. Vou encostar o dedo, só. Ó, só encostando o dedo não ficou tanto, não. Só porque eu falei. Ah, não. Mas um pouquinho que eu encostei mais, ó. Então, assim... Como não tem os nomes. Então, acho que não vale a pena eu ficar pegando cada cor e mostrando pra vocês. Mas, assim, ela tem bastante variedade de cores. Mas as minhas preferidas são essas de baixo. Que são cores mais corindas. E... Ah, lembrei. Outra coisa que eu queria falar. Tá vendo? Que é muito pequenininho. Os quadradinhos. Então, assim, por exemplo. Quando acabar esse marrom aqui. Que é mais um marrom mais terra, né. Vai acabar muito rápido, eu acho. Porque é muito pequenininho. Já da Mariana Saad, não. É desse tamanho. Tipo, vai durar muito mais do que essa. Então, quando acabar uma cor coringa aqui. Vou ter que ser obrigada a usar as coloridas. Porque eu sempre vou no básico. Aí eu vou ser obrigada a usar as coloridas. Mas gostei bastante, tá, gente. Não é uma crítica. Mas é que eu gosto. Mas é da Mariana Saad. Mas é muito boa também. E o último produtinho da Katarine Hill. Não é uma maquiagem. É um produto de skincare. Aqui tá falando que protege a pele contra agentes externos que causam ressecamento. É bem hidratante. Assim, bem... Um hidratante bem levinho, sabe. Vendo que ele é bem mole. Não é aquele hidratante difícil de espalhar. É bem molinho, ó. Rapidinho você espalha. Então, assim. O cheirinho dele, tipo, tem um cheirinho de rosa, assim, sabe. Eu gostei bastante dele. Ele hidrata bastante. Lá na Modelo também, que nem eu disse. A Modelo tinha uma pele bem establiosa. Então, lá nela, assim, tipo, hidratava muito, 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 muito. A minha pele, gente, ela é muito seca. Então, pra minha pele, eu ainda sinto um pouquinho de necessidade de hidratar mais. Então, quando eu vou me maquiar, eu acabo passando outro creme. Mas, pra quem tem a pele mais oleosa, ele é ótimo. Porque, vocês viram, ele hidrata, porém, ele não deixa a pele oleosa. Então, é muito bom. Fica bem sequinha a pele. Gente, esses foram os produtinhos que eu comprei no curso da Catarina e Rio. Quero comprar muito mais coisas, assim. Eu sinto que eu preciso de muita maquiagem ainda, assim. Que eu quero experimentar. Mas, como eu falei pra vocês, o curso teve um investimento. Depois, investir em pincéis também é um tema pra um outro vídeo. Assim, quero comprar muito mais coisas, principalmente agora que eu tô abrindo um estúdio. Então, também vai ser outro tema que eu vou trazer nos próximos vídeos. Então, assim, muitas novidades aqui. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que, de alguma forma, eu pude mostrar um pouco o produto. E vocês saberem qual base é melhor. Espero que eu tenha ajudado, de alguma forma, você que tá com dúvida em qual desses produtos você deve comprar. E é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar com as amigas. Inscreva-se no canal, se você não é inscrito. E não esquece de deixar aquele like. Super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.